Ele é o Deus único, único, todo poderoso, você pode dizer isso? Ele é o único, ele é o único poderoso, esse é o Deus que você serve, aleluia, aleluia! Nós temos que o mês do Impossível terça-feira, vai entrar a campanha Bondade de Deus na sua vida, mas nesta noite o Deus do Impossível está aqui para realizar o Impossível na sua vida. Deus do Impossível está segunda-feira na tua casa, terça-feira, quarta-feira, sexta-feira, domingo, porque o Deus que tu serve é o Todo-Poderoso, é Ele que faz, e eu fiquei maravilhada! Fiquei maravilhada, porque a palavra que Deus tem para nós nesta noite, fala justamente, o Leandro ontem, ele botou a reunião, o pastor Leandro, desculpe, que é o meu cunhado, mas é o meu pastor, ele falou, você vai pregar amanhã, e hoje eu acordei olhando, falo do Senhor, e comecei a estudar a palavra sobre milagres, fé, mas Deus trouxe para nós nesta noite essa palavra, porque eu creio que eu precisava, o primeiro veio para mim, e agora você vai receber em nome de Jesus essa palavra. Palavra de Deus no teu coração, Gênesis capítulo 12, que fala justamente de um homem, o primeiro homem, Gênesis capítulo 12, fala justamente do primeiro homem que declarou que o inferno apagou, que Deus é o único, aleluia, você pode ver o inferno, ele começou com o nosso patriarca, ele foi o primeiro a declarar que Deus é o único, que o Deus que servia e que nós servimos é o Todo-Poderoso, Gênesis capítulo 12, versículo 1, 2, 3, então o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei, farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Aleluia! Só direto a palavra, a gente já se alegra. Oh, Poderoso Deus, estamos na tua presença, Senhor, queremos Deus receber a tua palavra agora, e nada vem a roubar a atenção nessa hora da tua palavra, Deus. Deus, queremos que tu fale conosco, Deus, de uma maneira poderosa, porque tu és um Deus poderoso, Deus. Oh, Pai querido, em nome de Jesus, nós tomamos autoridade agora, sobre todos os Espíritos comprados, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém! Aleluia! Irmãos, eu estava meditando nessa palavra que fala sobre aliança, né? Fala sobre aliança, e na linguagem biológica, é um acordo firmado, né? Quando eu comecei a meditar nessa palavra, quando Deus chamou Abraão para fazer essa aliança com ele, quantos daqui tem esse acordo firmado com Deus? Quantos tem essa aliança com o Senhor? Então, as promessas de Deus vão se cumprir na tua vida. Crenha! Crenha! Não deixe de falar o contrário, não. As promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. É isso que Deus falou comigo e vai falar com você nesta noite. Então, é um acordo firmado, né? Na linguagem biológica, é um acordo firmado entre Deus e o homem. As bênçãos de Deus virão. Amém? Quem crê que as bênçãos de Deus virão? Amém! Para aqueles que aceitam a vontade de Deus. Amém! Você pode dizer amém agora também? Amém! Nós vamos ver aqui, pela palavra, nós temos promessas. Deus nos está pedindo que nós sejamos perfeitos. Mas, vem para aqueles que fazem a vontade de Deus, escutem os seus mandamentos, coloquem em prática. Porém, é um compromisso gracioso. É pela graça. Mesmo que eu esteja fazendo a vontade de Deus, mesmo que eu esteja na direção de Deus, nós vamos ver aqui, Deus mostrando que mesmo quando nós estamos na direção, muitas vezes tomamos decisões erradas. Porque somos humanos. Somos falhos. Não somos perfeitos. Mas o que Deus te dá não é pelo merecimento, é pela graça. Aleluia! O que Deus me dá não é porque eu mereço. Não é porque eu mereço. Se fosse pelo meu merecimento, seu merecimento de Abraão, ele não teria recebido. Deus não teria cumprido as promessas na vida dele, porque ele foi um homem falho também, igual você, igual eu. Mas você tem uma aliança firmada com Deus, é você e Deus, aleluia! Você tem essa aliança firmada. Deus te chamou, como foi aqui com o Abraão, aleluia! Abraão, Abraão era descendente de Sem, um dos filhos de Moé, que conhece a história, nasceu lá na cidade de Uru. Eu estava estudando assim no mapa, eu e o Elias um tempo atrás, ela é situada a 160 quilômetros do sudeste da Babilônia, junto ali às margens do rio Eufrates. Hoje, aquela região é conhecida como Iraque. E Deus, aqui começa o chamado de Abraão. Abraão vivia nessa cidade, o povo era idólatra. Havia muita corrupção, idolatria, o povo não conhecia esse Deus poderoso. Abraão não veio. Os pares de Abraão, aqui a gente lembra, eles também não conheciam esse Deus poderoso. Mas Deus olhou, no meio daquele povo idólatra, corrompido, daquela cidade idólatra. Ele olhou, viu Abraão, ele chamou, ele escolheu, ele falou, Abraão, vem Abraão, aleluia! Odeou ele de promessas. Foi assim que Deus fez na minha e na sua vida. Deus te tirou, Deus te tirou do mundo, daquele meio pecaminoso, onde você estava ali no meio de tantas coisas ruins, entre milhares e milhares de pessoas. Deus te viu, te escolheu, te rodeou de promessas. Mesmo falho, mesmo dos meus defeitos, você pode levantar sua mão e dizer, aleluia! As promessas de Deus te cumprirão na minha vida! Aleluia! Porque eu sigo um Deus poderoso. Não é o meu merecimento, mas é o meu Deus que é poderoso. Aleluia! Aleluia! Então o Senhor disse a Abraão, primeira coisa, versículo 1, versículo 1, sai da tua terra. Deus tinha outra terra pra ele. Sai da tua terra. Deus tinha uma terra fértil, promissora pra Abraão. Deus começou ali a fazer a promessa dele, o chamado de Abraão. Segundo, segundo é a coisa que Deus pediu. Deus tá pedindo pra Abraão, ó, sai da tua terra. Pra nós parece muito fácil. Mas eu creio que foi difícil. Muitas vezes é difícil fazer vontade de Deus. Você está ali na tua zona de conforto. Junto com a tua família. Deus fala, sai, larga tudo. Sai. Deus prometeu uma terra maravilhosa. Deus prometeu abençoar, prosperar. Mas até então ele nem sabia onde era essa terra. Sai da tua terra. Depois ele vai falar pra ele o que? A recompensa da obediência. Porque as bênçãos só vêm quando nós obedecemos. Escutamos a voz de Deus e obedecemos. Não com perfeição. Mesmo com as nossas imperfeições. Mas nós estamos falando todo dia. Deus não é a minha vontade, mas é a tua vontade, Senhor. Amém? Sai do meio da tua parantela. Isso não significava deixar Sarai, né? Que era Sarai antes, que significava princesa. E depois do encontro de Abraão com Deus, nessa promessa, nós vimos Deus passar o nome de Sarai para Sara. Mãe de multidões. Aí não estava deixar Sara, que ela já era Sara, né? Depois do chamado. Deus não estava falando, deixa Sara. Deus estava falando pra ele, sai do meio da tua parantela. Mas a tua esposa, que é que está do teu lado. Aleluia! Quando eu estudava essa palavra, falava com Deus, Deus ministrava no meu coração. O chamado de Deus pra tua vida não é sozinho. O chamado, minha querida, de Deus pra tua vida não pode ser sozinho. Vou deixar meu marido pra trás porque ele não quer servir a Deus. Vou deixar minha mulher pra trás porque ela não quer servir a Deus. salvação individual, vou fazer a obra de Deus. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você fique junto. Oh, meu esposo não consegue, eu ajudo, eu ministro na vida dele. Mas nós vamos juntos fazer a obra de Deus. O chamado é nosso. Vira pra tua esposa. O teu esposo, né, vai falar. Nossa, a caminheta com o Senhor tem que ser junto. Aleluia! Aleluia! Você pode falar isso pra tua esposa, pra tua esposa agora? De coração. Deus não nos quer separados. Deus nos quer juntos. Aleluia! 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 Nesse caminhar, Deus não aceita que o casal fique separado. Nesse chamado seu, Deus não aceita você separado da sua esposa, do seu esposo. O chamado que Deus tem pra sua vida é pra vocês realizarem essa caminhada juntos. Aleluia! Aleluia! Você pode glorificar Deus? Aleluia! As decisões que tomamos erradas. As promessas de Deus na minha vida vão se cumpriram. Aleluia! Eu sei! Eu tenho certeza! Eu tenho certeza! Você tem essa certeza? Deus quer que você tenha essa certeza nessa noite? A palavra é pra isso, é pra te animar. A promessa de Deus na sua vida vai se cumprir. Porque Deus não volta atrás daquilo que Ele te prometeu. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Aleluia! Aleluia! Porém, além da sua esposa, ninguém mais deveria acompanhar. Sai do meio da tua parentela, sai da tua terra. Três coisas, Deus te pediu pra Ele, né? Sai da tua parentela, da tua terra. E depois Deus começou a prometer, ó. Sai da tua terra, do meio da tua parentela. E vá. Depois que sair, vá pra terra que eu te cuidar. Entra na minha direção. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Não dirija a tua vida, não. Porque se você colocar a sua vontade e o seu querer, não vai dar nada certo. Mas se você colocar Deus na direção, a vitória é garantida. Aleluia! Faz isso, Abraão. Farei de você um grande povo. Abençoarei. Tornarei famoso o seu nome. Quer dizer? Farei de você um grande povo. Você vai ser numeroso. Mas não vai ser só numeroso. Porque número é povo. Mas a bênção de Deus é melhor. Deus quer o número e quer a... Bênção. Né? O número é bênção. Então, vai ser numeroso, Abraão. E eu abençoei. Tornarei famoso o seu nome. Você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoe. Amaldiçoarei. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarei. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Abraão partiu. Aqui no capítulo 4, diz que Abraão partiu com a maneira que ordenaram o Senhor. Saiu da cidade de Ur. Né? Foi com seu pai. Porém, aí já começa a sair um pouquinho da vontade de Deus. Ele fez o certo, o que Deus queria, porém, algumas coisas erradas. E quando a gente começa a tomar decisões sem consultar Deus, a consequência começa a vir. É ou não é, irmãos? Sim ou não? Acontece comigo. Quantas decisões erradas. E eu vejo assim, meu Deus, eu estou correndo de decisões que eu estou meio errada lá atrás. Aconteceu contigo já? Somos humanos. E Abraão fez isso. E a palavra de Deus diz, já no, se você quiser ver, no capítulo 11, no final, que ele não conseguiu continuar o pai dele. Batiu Abraão com a mulher que era o Senhor e voltou com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Quando ele saiu de Arã, o pai dele já ficou doente, morreu, já foi um obstáculo ali. Ali não foi um impedimento para Deus cumprir os desígnios dele na luta de Abraão. Mas dificultou. Muitas vezes nós dificultamos. Deus, a minha bênção não chega, Deus. Eu faço tudo certinho. Eu jejuo, eu olho, eu faço campanha. Mas será o que eu estou fazendo que está trazendo consequências na minha vida? Será que eu estou fazendo para dificultar até eu chegar lá onde Deus quer que eu chegue? Deus prometeu para ele. Mas a dificuldade começou porque ele começou a tomar decisões próprias. E quando nós tomamos decisões sem consultar Deus, muitas vezes nós sofremos. Foi o primeiro obstáculo que ele encontrou ali. Levou sua mulher, Sarai e seu sobrinho Ló. Já saiu só com a mulher e seu sobrinho Ló. Todos os bens que haviam acumulado seus servos, comprados em Arã. Partiu para a terra de Canaí e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do Carvalho de Moré, esse tempo. Naquela época os canaleiros habitaram nessa terra. O Senhor apareceu ao Abraão e disse, olha só, depois dessa decisão errada, depois de tantas que eu creio que não foi fácil, depois que ele saiu, nessa nova trajetória para a terra prometida, eu sei que não foi fácil quebrar esse vínculo no parentesco. O Pai ficou, doerceu, morreu. Enquanto aguardaram o que ela traz, eu creio. Olha, quem cuida dos nossos é o Senhor. Se eu fizer a vontade de Deus, Deus cuida. Eu já dei esse testemunho aqui. Eu estava pastoreando uma igreja lá, divisa do Paraná. E era assim, a gente ia muito para os sítios evangelizar. E era uma bênção. E um dia eu chorei muito no culto e falei, Mas Deus, o Senhor me mandou para tão longe, meu Pai. Eu queria evangelizar meu Pai. Eu queria discipular meu Pai. Meu Pai, eu quero que meu Pai volte em sua ação. Eu quero voltar para lá, Senhor. Eu quero cuidar do meu Pai. E quando eu orava assim que eu levantei, tinha uma missionária no culto que veio de Mato Grosso. Não sei, não lembro de que cidade ela veio. Ela estava ali na igreja. Ela levantou e falou, Deus mandou te falar que do teu Pai ele cuida. Aleluia! Cuida das ovelhas. Do teu Pai ele cuida. Menos de um ano que o Pai aceitou Jesus. Aleluia! As promessas de Deus se cumprem. E a promessa de Deus é, Crê no Senhor Jesus. Será salvo tu e a tua casa. Tu toma posse disso? Tu toma posse dessa promessa? Aleluia! Tu toma posse dessa noite, dessa promessa? Aleluia! Faz a vontade de Deus. Faz a vontade de Deus. Que da tua família Deus vai cuidar. Ele vai salvar o teu Pai. Ele vai salvar a tua mãe. Ele vai salvar o teu marido. Ele vai trazer os teus filhos. Eu creio! Aleluia! Aleluia! E Deus é maravilhoso. Depois dessa caminhada, desse abalo que ele teve, não porque Deus fez com que ele passasse por isso, mas porque ele estava colhendo e era uma consequência da decisão dele. Deus falou, não leva, ele levou. Depois, olha o que o Senhor faz. Ele reafirma a promessa com o Abraão. Irmãos, quando eu escrevo nessa palavra, eu vejo como o nosso Deus é lindo. Você pode dizer como? Você vê como o Deus é lindo? Como o Deus é maravilhoso? Como o Deus é glorioso? Depois de todas as falhas, de tudo, Deus reafirma. Por quê? O Senhor apareceu, Abraão, versículo 7. A sua descendência darei a terra. Deus falou para o Abraão, tu corre pelas tuas decisões erradas. Mas eu sou um Deus que não volto atrás da minha palavra. Eu prometi que eu vou te abençoar e eu vou te abençoar. Deus prometeu que vai te abençoar. É promessa dele. Ninguém pode tirar tua bênção. Só se você parar de confiar. Só se você não acreditar nessas promessas. Se você não tiver mais fé, que você seja um Deus Todo-Poderoso. Mas se você acreditar, receba nesta noite o cumprimento da palavra, das promessas do Senhor na sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Mas Deus, eu sou tão falha. Eu ergo tanto. Oh Deus, quem não erra? Alguém aqui não erra? Será que tem alguém aqui que nunca toma uma decisão errada? Não. Eu creio que não. A gente vê. Ele continua na trajetória dele. Ele construiu um altar, invocou o nome do Senhor. Depois que ele chegou ali, né? Na terra. Quando ele chega, no versículo 10. Olha o versículo 10. Quando ele chega na terra prometida, o que acontece? Na terra. Houve fome naquela terra. Mão, o Salim está com uma prova. Houve fome naquela terra. Aí estava a prova de Deus. será que o Senhor será que o Senhor já passou por isso? Meu Deus, o Senhor me mandou para esse lugar. Senhor, eu estou na Tua presença. Senhor, o que está acontecendo comigo, o Senhor está provando a Tua fé. Isso que você está passando não é nada para o que Deus tem preparado para você lá na frente. Você vê? Você vê isso? Aleluia, mas não foi assim com Abraão. Novamente, ele decidiu por ele. Ele desce para o Egito. A terra aqui não está fértil. Ora, Deus não havia prometido que era a pessoa de ele colocar a ponta dos pés? Prometeu ou não prometeu? Se tivesse fome ali, se a terra fosse fértil, o que ia acontecer? O que aconteceria ali? Sobrenatural de Deus. O milagre de Deus ia acontecer só que ele decidiu de ser do Egito. E o Egito, simbolicamente falando, representa o quê? Mundo. Não é isso? E quando nós voltamos para o mundo, começamos a fazer as coisas do mundo, a primeira coisa que acontece, a fé começa a sair do nosso coração. Começamos a praticar as mesmas coisas do mundo. A fé começa a sair do nosso coração. Começamos a perder a direção. Começamos a perder a comunhão com Deus. E isso começa a ficar muito ruim na nossa vida. Quando nós descemos para o Egito, e foi isso que ele fez. Quando ele desceu para o Egito, foi um erro chamando o outro. Desce para o Egito, será muito bonita, né? Ele falou ali. O povo ali tem muito carro, não foi só por medo, manda a mulher mentir. Fala para a mulher mentir. Olha, mentir para a minha irmã, hein? Além de pegar, ainda... fez a mulher pegar também, né? Olha, fala que tu é minha irmã, porque tu é muito bonita, e aqui tem muitos carros, e às vezes as pessoas falam assim, mas Abraão ficou com medo de morrer. Mas nós vemos aqui que Abraão também, no versículo 14, quando Abraão chegou ao Egito, virou o Egito, disse que Sarai, Sarai era uma mulher muito bonita. Vendo-a, os homens da corte no faraó, a elogiada já achou o faraó. e ela foi levada ao seu palácio. Ele catupou bem Abraão e a nossa tela. E Abraão recebeu ovelhas, bois, jumentos, jumentas, quer dizer, foi bom para ele, né? E foi só ele. Ali ele tinha o quê? Interesse nas coisas materiais, em receber algo material. E ali entrou o pecado da mentira, da falsidade, e aí, mais uma vez, ele sai da direção de Deus. Recebeu ovelhas, bois, jumentos, jumentas. No versículo 17, mas o Senhor puniu a faraó e sua morte com graves doenças. Por causa de Sarai, mulher de Abraão. Por isso, o faraó mandou chamar Abraão e disse, o que você fez comigo? Por que ele não me falou que é a sua mulher? Deus feriu, Deus mostrou, Deus revelou. Irmão, nós não podemos esconder nada do Senhor. Nós podemos esconder do homem. O homem eu posso esconder, eu posso me mostrar, né? O homem pode me julgar pela aparência, muitas vezes nós estamos julgando pela aparência. O homem não vê o meu coração, o homem não vê o teu coração, mas o Deus, o todo poderoso. O Deus está aqui nesta noite, Ele conhece o meu e conhece o teu coração. Aleluia! Ele conhece o teu coração. Não adianta. Nós temos que nos apresentar como nós somos diante de Deus. Não adiantou esconder, disfarça. Ó, nós precisamos receber mais. Será que ele precisava disso? Será que ele precisava usar, né? Mentira, falsidade, engano, para receber algo que Deus prometeu para ele? Você não precisa pegar atalhos para receber as bênçãos de Deus. Deus prometeu de prosperar, então receba a prosperidade vindo da mão de Deus. Em nome de Jesus! Não vai buscar no Egito. Não vai buscar no mundo. isso vai te afastar de Deus. Não vai buscar nas coisas que desagradam a Deus, que entristece o Espírito Santo de Deus. É promessa de Deus. Mas como, pastora, vai acontecer? O milagre vai acontecer porque nós servimos o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! É milagre! Milagre não se explica, se recebe. Você quer, então recebe o milagre financeiro que você precisa para a sua vida. Fale para o Senhor, Senhor, aquilo que eu estou fazendo é errado. Porque se a palavra veio, é porque nós precisamos nos consertar, é porque nós precisamos de conserto, nós precisamos, nós, precisamos dizer ao Senhor, Senhor, se as coisas não estão acontecendo na nossa vida, Senhor, é porque nós estamos tomando decisões erradas, é porque muitas vezes estamos fazendo coisas que desagradam, mas nessa noite, Deus, eu me coloco nas tuas mãos, papai, eu peço perdão, Deus, eu tiro tudo que é do Egito, eu jogo fora em nome de Jesus, e eu recebo as tuas promessas, aleluia! Aleluia! Eu recebo as tuas promessas nesta noite, Senhor, e Deus vai dar um grande livramento para ele, você vai lendo lá, porque as horas já passaram, não dá para a gente ir mais adiante, você vai lendo em casa, Deus dá um livramento, ele ia morrer, aquilo lá era para ele morrer, aquela mentira, aquele engano, engano, mandar a esposa mentir, por causa de bens materiais, poderia ter sido morto os dois, a esposa e ele, mas sabe por que eles não morreram? Porque Deus tinha a promessa na vida dele, aleluia! ele não morreu porque as promessas de Deus se cumpriram na vida dele, e através dele, começou nele, na descendência, aleluia! Depois nós vimos de Judá, depois nós vimos de Judá, Davi, e depois de Davi, Jesus Cristo, nosso Redentor, aleluia! começou lá, aleluia! Abraão, um homem, sua descendência, uma tribo de Judá, Davi, e de Davi, Deus, através da descendência de Davi, veio Jesus, o nosso Salvador, e ele está aqui nesta noite através do Espírito Santo de Deus, você crê nisso? vamos levantar a igreja, vai para a terra que eu te prometi, que eu te mostrei, toma posse das promessas de Deus para a tua vida, aleluia, toma posse, toma posse, levanta as tuas mãos, eu não vou chamar ninguém para vir aqui na frente, mas eu gostaria que a esposa e o esposo se abraçassem agora, você está com o seu esposo, sua esposa, abrace ele nessa hora, e fale assim, ó, você não vai sozinho não, eu vou contigo, fala, não vai sozinho não, não vai sozinho não, nessa caminhada, nessa caminhada, viu meu marido, eu vou contigo, eu vou contigo, não pode mais me deixar não, eu vou contigo, fala pro que eu marido, eu vou com você, porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida, aleluia, e nós vamos tomar posse da terra prometida, aleluia, aleluia, você vai tomar posse nesta noite, você vai dizer primeiro, não precisa vir aqui na frente não, mas você vai pôr a mão assim no coração, no teu coração, e você vai dizer para o Senhor, exatamente, aquilo que você deve pedir perdão para Ele, Deus está te vendo, não sou eu, não é para a pastora, não é o pastor que faz nada, não é a pastora que faz, é o Espírito Santo do Senhor, aleluia, quem vai fazer no teu coração é Deus agora, quem é amor no teu coração, e seja sincero, não tenha vergonha, o papai te conhece, ele é pai, ele é o teu pai, se apresente agora, abaixa tua cabeça, se apresente agora para Deus como tu está, não tente mostrar uma coisa que não existe, porque Deus sabe o estado que você está, Deus sabe, Deus conhece, se você quiser tocar seu julho, você tome, você tem liberdade, o pastor sempre fala, aqui, é o Espírito Santo que dirige, quer dobrar, dobra, dobra e fala, Deus, eu me entrego, eu saio agora do Egito, Senhor, eu saio agora do mundo, eu vou parar, Senhor, de fazer aquelas coisas que não te agradam, Senhor, Deus, essas coisas estão só me distanciando de ti, Senhor, essas coisas estão só me afastando de ti, Senhor, eu quero que eu senti na tua presença, olha isso, a presença de Deus virá sobre a tua vida, a presença de Deus virá sobre a tua vida, aleluia, antes de começar a orar, eu vou deixar cinco minutos, você e Deus, nós temos cinco minutos, antes de ministrar, abaixa a tua mão, e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho